Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar a minha produção, gente, da semana passada e dessa. Semana passada eu não consegui gravar o vídeo, porque eu fiz, eu peguei um jogo de cozinha pra fazer com muito detalhe. Então, eu fiquei praticamente a semana enrolada nele, né? Mas terminei já, já entreguei. Então, gente, eu fui gravando os vídeos no decorrer da semana, conforme eu fui terminando as encomendas. Eu já terminava, tirava foto e já gravava o vídeo pra mostrar pra vocês, porque eu já entreguei. Essa semana foi assim, eu terminei a encomenda e já entreguei. Então, não tem como eu fazer um vídeo inteiro. Eu vou pondo as gravações que eu fiz pra vocês ver como ficou. Vamos começar aqui, olha. Porta-panos de prato. Comprei várias argolas, gente, e eu tinha um saco, tenho, né, de linhas mescladas, assim, ó. Então, a gente aproveita os restinhos de linha. E a gente faz muito desse, gente, muito. Agora, pro dia das mães, é uma lembrancinha, assim, eu vendo eles, costumo vender, gente, a 15 reais, cada um. Como é o mês, dia das mães, eu quero vender bem, então, eu tô fazendo a 10 reais, por quê? Gastei só um real nele, na argola, e o restante é tudo sobras de linha que eu já tinha, né? Então, eu vou fazer a 10 reais, e com o pano de prato, um pano de prato com o biquinho de crochê, vou fazer a 15 reais o kit. Então, vou preparar vários, vários kits e deixar pronta entrega, né? Pra ter já alguma coisa pra vender. Se alguém vim perguntar, né, se tem alguma coisa pronta entrega, então, eu já vou ter. Então, gente, agora eu vou colocar os outros vídeos que eu fui gravando durante a semana pra vocês verem, tá? Olha, gente, acabei de terminar esse jogo de cozinha, gente, meia-noite e meia já. Graças a Deus, consegui terminar hoje. Eu vou mostrar pra vocês o detalhe. Olha, que coisa linda, gente. Gente, ele é marrom escuro, barbante número 6, da marca São Francisco. O vermelho é o barbante São Francisco também, número 6. E o verdinho é o barroco mesclado. Olha como ficou, gente, que lindo. Jogo de cozinha. Olha só a passadeira. A passadeira ficou com 1,30m. E os pequenos ficaram 75cm de comprimento. Esse, pessoal, eu fiz a olho, a cliente mandou a foto. E eu fiz olhando a foto. Mas esse modelo já tem criação, já fez ele, né? Então, eu não posso trazer o pediola dele pra vocês. Porque já tem criação esse tapete. Pra tendona. O que vocês acharam, gente? Eu adorei o resultado. Tô até querendo fazer pra mim também. Um jogo desse, olha. Aí essa fitinha, gente, aqui. Olha, eu faço. Porque aqui, olha. Essa parte aqui é duas correntinhas. Forma um quadradinho desse, né? É todo assim, ó. A beirada, em volta dele todo. Então, eu peguei o amarelo e fui fazendo correntinhas e medindo. Em volta dele todo. Quando deu a medida, eu vim fazendo pontos altos. Aí, até o fim. Aí, depois eu fui entrelaçando nos pontos. Aí, no final aqui, eu costurei. E minhas flores, gente, folhas, são todas costuradas com linha, ó. Eu não uso cola em nada. São todas costuradas. O que acharam, pessoal? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Fiz também, pessoal, esses panos de prato. Deixa eu ver quantos tem pra mostrar pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze panos de prato. Eu preparei aqui pra vocês. Eu fiz eles, gente. Tudo em um dia. Comprei 80 panos de prato. Já tô preparando. Entre uma encomenda e outra, eu vou fazendo. Agora, até o dia das mães, quero deixar bastante pronto. Vou mostrar pra vocês um por um, gente. Olha que lindo. Esse biquinho eu fui criando. Não sei se alguém já fez desse aqui. Se alguém já criou ele. Mas ele eu fui inventando, gente. Ficou desse jeito. Olha o azul. Sempre comprava branco, pano de prato. Aí, dessa vez, eu decidi comprar uns coloridinhos também. Pra ver se tem bastante saída. Como o branco. O branco tem bastante, né? O branco chama atenção. Fica lindo. A estampa, né? Chama atenção no branco. Mas eu gostei também dos coloridos. Olha esse. Que lindo. Mesmo o biquinho do amarelo. Na chaleirinha. O bule, né? A galinha. Olha que fofinho. Todos os biquinhos eu fiz. A maioria, gente, com a linha Pérola. As cores são lindas, a linha Pérola. Gostei muito. Acho que a linha Anne aqui foi esse, olha. Foi a única de linha Anne. Que eu fiz. Olha. Esse é roxo com pink. Olha esse, gente. Que fofinho. Esse azul é linha Cléia dupla. Eu usei dois fios pra ficar da espessura da Anne. E esse aqui é o rosa neon da linha Pérola. Eu vendo esse valor que eu falei, gente, porque o pano ele é fininho, olha. Eu paguei cerca de 1,70 cada pano. Então, eu acho que pra mim, o valor que eu vendo tá bom. Que eu peço 6 reais cada e acima de 5 unidades, 5 reais cada. E com o porta pano de prato junto, eu vou vender a 15 reais o kit. Vinho. Esse é vinho, olha. Tá tão escuro porque já tá escurecendo aqui. Não tá dando pra ver direito. Mas é o vinho. Outro na cor vinho é corujinha. Que fofinho, gente. Olha. É vinho, gente. Esses dois biquinhos também. É bem simplesinho de fazer. Eu fui inventando ele, olha. Esse aqui. Tá escuro, gente. Olha essa vaquinha. É em pink. Que linda, toda colorida. E esse é da corujinha, que eu fiz em vermelho, pra fazer conjunto com esse, olha. Com esse porta pano de prato. Então, gente. De guardanapos foram esses. Muito fofo, né, gente? Eu amo trabalhar com pano de prato. Adoro. Olha, gente. Esse jogo de banheiro que eu acabei de fazer é uma encomenda de quatro peças. Eu resolvi fazer o vídeo aqui, né? Pra vocês verem como fica certinho. Olha lá. Que graçinha. Encaixe do vaso. Tapete da pia. O porta papel de três espaços. E a tampa do vaso. Rendado. Gente, perfeito, né? Esse aqui. Esse jogo, gente. É da... Tá no canal da Carla Cristina e Crochê. Ela ensina o jogo todo, completo. E a tapete da pia dela fica 50 centímetros, esse aqui, por 80. Eu diminuí, achei muito grande. Aí eu fiz ele 75 centímetros. 74, uma coisa assim. Ela começa com 53 correntinhas. E eu comecei com 43. Ficou desse jeito. Eu usei um quilo de barbante. Eu comprei dois quilos do barbante rosa bebê. Eu usei um quilo e só um pouquinho do outro. Muito pouco. Sobrou quase inteiro o cone, gente. Entendeu? Não gasta muito, não. Ficou assim. O mescladinho é o barbante bola da marca Piratininga. E o verde é o barroco. O que vocês acharam, gente? Muita delicadeza, né? Olha esse puxa saco, gente. Que gracinha. Eu fiz, gente, a base dele, o vazinho, aqui, pelo canal da Juliana Parrila Receitas Caseiras, chama. Vocês escrevem no YouTube, puxa saco, vaso de flor em crochê. Que vai aparecer. Ela ensinou um que é as flores laranja, feito com linha Anne. As flores eu fiz do meu gosto. Não lembro o nome dessa flor. Já que ela faz tempo. Então, a flor, qualquer uma que vocês quiserem, pra pregar, fica bonito, olha. É, fiz a florzinha e fiz aquelas folhinhas feitas com correntinha por baixo, assim, ó. Coloquei a pérola, o vazinho aqui pra puxar a sacolinha, olha. Cabe aproximadamente 50 sacolinhas de mercado, aquelas de plástico dentro dele. Aqui, eu fiz assim, só na parte de trás. A argolinha eu fiz, também pode pôr aquelas compradas, também fica bonito, mas eu não tenho, então eu fiz de correntinha mesmo. Fiz 22 correntinhas e vim fazendo ponto alto dentro dela, até dar a medida. Aqui a gente põe por dentro, olha as sacolinhas aqui. Ai, fica tão lindo, gente. Ela tem também a receita do porta-pano de prato, igual, pra formar o kit, né? E é um trabalho lindo pra dar pro Dia das Mães, né? A gente pode fazer um ou dois no pronto-entrega e pôr disponível, né, pra vender pro Dia das Mães. Pode fazer as flores coloridas com sobrinhas de barbante, né? Aqui também pode fazer marrom, outra cor, né? Ficou 38 centímetros, achei um tamanho bom. Ficou legal, né? Olha lá. Olha, gente, terminei esse joguinho de banheiro de três peças. Eu já mostrei no vídeo anterior que eu tinha feito o parzinho dele, né? Aí, eu tinha sobrado linha, que dava pra fazer a tampa do vaso. Então, eu já aproveitei pra fazer a tampa do vaso. E já está vendido, gente. Era pronta a entrega. Aí, antes de fazer a tampa do vaso, eu já mostrei pra cliente. E ela gostou. Aí, ela já pediu a tampa do vaso, eu fiz. E já está vendido. Ficou dessa forma, gente. Ele é aquele modelinho rendado, que tem da Carla Cristine Crochê, né? No YouTube. Ela tem a videoaula do jogo completo. Só que o meio dele eu modifiquei. O dela é todo fechado. Eu fiz todo aberto. Eu comecei com 42 correntinhas. Então, ele ficou mais econômico. E eu gostei bastante. Aí, eu fiz a rosinha pra pregar, né? Pra dar um detalhezinho, assim. Marrom café, barbante número 6. Pessoal, só esse. Amarelo e esse. Aqui, olha. Que é número 8, que era uma sobrinha de barbante que eu tinha. Mas, o restante é o número 6 da marca São Francisco. O que vocês acharam? Então, foi isso, pessoal. Gostaram da minha produção? O que vocês acharam, hein? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Eu adoro ler o comentário que vocês deixam. Me deixa muito animada. Muito inspirada a trabalhar, a fazer mais. Então, gente. É isso. Espero que tenham gostado. Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal pra me dar aquela ajudinha. Um beijo pra todas. Tchau, tchau.